E a resposta certa não é, não se importar, não é o que? Quanto mais você gastar, mais pontos você ganha. No final do episódio, o nome de quem tiver mais pontos aparece na TV. E o top dos tops se torna o Stompus Master. Não vai perder essa chance, né? O som começa amanhã, 3h30 da tarde. Só aqui, na NIC. Estamos de volta com The Loud House. E aí, vamos lá. Estamos de volta certa, com 11 crianças, 4 vestidos. E dois pais que insistem em consertar tudo sozinhos. Nossa casa tá meio que... Deixa eu ver como é que eu digo isso, a tal desastre. Tem a pressão de água, tem problemas. É, eu vou pegar água, olha a tigela do chá. Ai, deixa eu ter um pouco de dignidade. Tem a pressão de água. E tem a caldeira barulheta. Bom, capitão, depois de treze semanas de construção cuidadosa, o senhor Davi finalmente está pronto. E o sinal de tempo está ruim. E a situação das maçanetas. Porcaria, 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 porcaria. E eu acho que eu estou esquecendo de alguma coisa. Ah, a data de correio, ridículo, não estava nem mentindo. Na verdade, todos os nossos instrumentos meteorológicos têm uma grande tempestade e acalmente, talvez um tornado. O que? Não mesmo. Aqui é a Beth Grissel com a notícia ao cheio do tempo, porém... Não, não mesmo. Aqui é a Beth Grissel com a notícia ao cheio do tempo. E a Beth Grissel com a notícia ao cheio do tempo.